Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, como você deve estar cansado de saber. E esse aqui é o nosso canal, cara. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí com muitas fotos de como você consegue ficar muito estiloso com camisetas básicas. Bora lá! Antes que eu entre em todas essas dicas e principalmente mostre várias inspirações pra vocês, já peço que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube. E é curtir, compartilhar, comentar. Claro, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra sempre chegar qualquer vídeo novo, você fica sabendo. E também segue lá nossas redes sociais, não todas as minhas, quanto a Daniel de Man, essas são os sites pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação, parte aí pra essas dicas. Então rapaziada, eu sempre fico falando aqui que muitas vezes os homens acham que pra ficar estiloso, ficar bonito, precisam comprar peças ou usar peças com design super diferente, com cores, com estampas mirabolantes ali, e acabam ficando meio com medo dessa questão. E aí não avançam no estilo. E eu já cansei de falar aqui muitas vezes que uma peça básica, como uma camiseta preta lisa, uma camiseta branca lisa e tudo mais, ela pode sim ser muito estilosa com outras peças e principalmente por causa dos ajustes. Então aqui eu separei uma grande quantidade de fotos pra vocês entenderem como você consegue utilizar uma camiseta básica em vários estilos e principalmente como você consegue acertar os ajustes dela, pra você ver como que você utiliza, claro, com que peças você consegue utilizá-la também, mas principalmente você vai ver que quase sempre vão ser peças básicas, uma calça jeans, uma camiseta, às vezes uma jaqueta, um tênis diferente, mas quase sempre são peças que não são mirabolantes, mas pelo ajuste da camiseta ela fica muito estilosa, fica muito legal, que você vai acabar com a se utilizada em qualquer lugar, fechado? Não se liga aí nessas inspirações. Não se liga aí nessas inspirações. E aí E aí E aí rapaziada, curtiram todas as fotos? Deu pra ver o que eu tava falando, né? Que realmente você não precisa de misturar tanta coisa Ou usar coisas melhor antes pra ficar estiloso Claro, tem essa vertente de design e de mais atitude Mas se você é um cara mais básico, mais tranquilo Você consegue sim agregar estilo E foque também em acessórios Porque acessórios são coisas mais básicas também Que nessa composição vai elevar o seu patamar de estilo, fechado? Comenta aí se você curtiu, qual foto você mais curtiu Que tipo de estilo você vai aderir aí depois dessas inspirações Que é sempre legal que a gente troca essa ideia com todo mundo Como fala no começo do vídeo, não quer dizer de curtir, compartilhar, comentar Com a paradinha toda E claro, não deixe de deixar nas redes sociais As minhas quanto da Nerd Man E acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado Quando o assunto é cosméticos masculinos Principalmente nossa marca própria, né? Nossa linha nova aqui, nosso shampoo Nosso balde, nosso óleo pra barba Aqui do maldo, também esse branquinho Nosso sabonete íntimo Mas sem contar que tem nossa pomada aqui Pra cabelo, que é bem antigo E também nosso encheio pra crescimento de barba Que todo mundo já conhece aí no mercado, fechado? Quando você falou aqui no finalzinho A gente tá presente nas plataformas de podcast Porque a gente tem nosso podcast próprio Que passa aqui no YouTube às 8 horas da noite E depois a gente distribui pra essas plataformas Então se você nunca assistiu ou ouviu Vai lá, confere aqui também no YouTube E confere se você curtir, cara Precisa de a gente em 8 horas Ao vivas terça-feira E manda sua mensagem Que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada Valeu!